Rematinho do Forró Olha eu cheguei, parei, olhei pra ver que tava na balada, conferi a mulherada Só tem filé, eu tipo mulherão, estilo paniquete, top da televisão No camarote a festa é open bar, aqui é nós que manda e não tem hora pra parar Tá tudo liberado, cerveja pras meninas, e quando amanhecer a festa é na piscina Oh, 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 a festa é open bar, aqui é nós que manda e não tem hora pra parar Oh, 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 cerveja pras meninas, e quando amanheceu agora a festa é na piscina Oh, 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 a festa é open bar, aqui é nós que manda e não tem hora pra parar Oh, 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 cerveja pras meninas, e quando amanheceu agora a festa é na piscina Segura o WS7 no teclado Aô, ministro Cheguei, parei, olhei pra ver que tava na balada, conferi a mulherada Só tem filé, eu tipo mulherão, estilo paniquete, top da televisão Olha, eu cheguei, parei, olhei pra ver que tava na balada, conferi a mulherada Só tem filé, eu tipo mulherão, estilo paniquete, top da televisão No camarote a festa é open bar, aqui é nós que manda e não tem hora pra parar Tá tudo liberado, cerveja pras meninas, e quando amanhecer a festa é na piscina Oh, 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 a festa é open bar, aqui é nós que manda e não tem hora pra parar Oh, 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 cerveja pras meninas, e quando amanheceu agora a festa é na piscina Oh, 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 a festa é open bar, aqui é nós que manda e não tem hora pra parar Oh, 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 cerveja pras meninas, e quando amanheceu agora a festa é na piscina Oh, 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 oh Renatinho do Forró Aqui é Moral Aô, WS Samples Gravações E bora sim com o Renatinho no Forró Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido Mas era pra ser escondido Já que não era mais Vamos acordar esse pé Fazer inveja no povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Fazer inveja no povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Aonde foi parar O seu juízo O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido Mas era pra ser escondido Mas era pra ser escondido Já que não era mais Vamos acordar esse pé Fazer inveja no povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Vamos acordar esse pé Fazer inveja no povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo A gente faz amor gostoso de novo Eita que bichinha mais safada Eu sei o que fazer com essa danada Toda vez que ela vem pular no meu quintal Ela vem pular no meu varal Eita que bichinha mais safada Eu sei o que fazer com essa danada Toda vez que ela vem pular no meu quintal Ela vem pular no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé Pois é A perereca da vizinha A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé A perereca da vizinha Foi embora Uh, uh, uh A perereca da vizinha Foi embora Uh, uh, uh A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé Perto do sul Perto do sul Aô, pelo querido O cantinho do povo Eita que bichinha Mãe safada Não sei o que fada É coçada nada Toda vez que ela Vem pular no meu quintal Ela vem pular no meu varal Eita que bichinha Mãe safada Não sei o que fada É coçada nada Toda vez que ela Vem pular no meu quintal Ela vem pular no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu quero te pegar Quero ficar com ela No quintal da minha casa A perereca da vizinha Tá sentada no meu varal A perereca da vizinha Tá sentada no meu varal A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, 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 é E, é, é, é a perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, 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 foi Cé A perera é cada vizinha, tá nadando no meu rio A perera é cada vizinha, tá nadando no meu rio A perera é cada vizinha, tô sentado no meu colo Oh oh, a perana é cada vizinha, tô sentada no meu colo Oh oh, vou pro Uh oh, a perana é cada vizinha, foi embora Uh oh, a perana é cada vizinha, foi embora Uh oh, a perana é cada vizinha, foi morar perto do sul Perto do sul, perto do sul Renatinho do Forró Ela faz tudo pra mim, que eu peço que eu mando Ai, tô amando, ai, tô amando Ela faz tudo pra mim, que nem comandado Ai, eu tô chanado, ai, eu tô chanado Ela faz tudo pra mim, que eu peço que eu mando Ai, tô amando, ai, tô amando Ela faz tudo pra mim, que nem comandado Ai, eu tô chanado, ai, eu tô chanado Sabe do meu gosto, eu sei do gosto dela Sabe que é gostoso, meu amor, mas ela É presente, é boquê de flor E eu levo pro meu amorzinho Em troca disso ela dá amor Eu faço bem, gostoso de Londres vermelho Ela tá me esperando Ai, eu tô amando, ai, eu tô amando De Londres vermelho, cabelo do lado Ai, eu tô chanado Ai, eu tô chanado De Londres vermelho, ela tá me esperando Ai, eu tô amando Ai, eu tô amando De Londres vermelho, cabelo do lado Ai, eu tô chanado Ai, eu tô chanado Ela faz tudo pra mim, que eu peço, que eu mando Ai, tô amando, ai, tô amando Ela faz tudo pra mim, que nem pão mandado Ai, eu tô chanado, ai, eu tô chanado Ela faz tudo pra mim, que eu peço, que eu mando Ai, eu tô amando, ai, tô amando Ela faz tudo pra mim, que nem pão mandado Ai, eu tô chanado, ai, eu tô chanado Sabe do meu gosto, eu sei do gosto dela Sabe que é gostoso, meu amor, mas ela É presente, é buquê de flor E eu levo pro meu amorzinho Em troca disso ela dá amor Eu faço bem, que eu tô sozinho de loja e verde Ela tá me esperando Ai, eu tô amando Ai, eu tô amando De loja e verde O cabelo do lado Ai, eu tô chanado Ai, eu tô chanado De loja e verde Ela tá me esperando Ai, eu tô amando Ai, eu tô amando De loja e verde O cabelo do lado Ai, eu tô chanado Ai, eu tô chanado Rematinho do forró Aqui é moral Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Bocas de batom no meu espelho E no canto do quarto travesseiro ainda ali jogado Tudo empoeirado Já faz mais de um mês que a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta o meu amor Vai lá WS Samples gravações Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto travesseiro ainda ali jogado Tudo empoeirado Já faz mais de um mês que a última vez Mas parece que foi ontem Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta o meu amor Só restou um coração vazio Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta o meu amor Rematinho do forró Aqui é moral E toque, 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 toque Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E toque, 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 toque o CD do Renatinho pra galera balançar E toque, 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 toque o CD do Renatinho pra galera balançar E toque, 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 toque o CD do Renatinho pra galera balançar O negócio é sofrência, o negócio é amar Toque o CD do Renatinho pra galera balançar O negócio é sofrência, o negócio é amar Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E é no meio do salão que a galera gosta Dança forró, enrosca, enrosquia no meio do salão E a galera quer dançar agarradinho na ponta do pé E toque, 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 toque Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E toque, 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 toque Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E toque, 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 toque Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E toque, 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 toque Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E toque, 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 toque Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E toque, 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 toque Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E toque, 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 toque Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E toque, 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 toque Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E o negócio é sofrência, o negócio é amar Toque o CD do Renatinho pra galera balançar O negócio é sofrência, o negócio é amar Toque o CD do Renatinho pra galera balançar E é no meio do salão, e a galera gosta Dessa forró, enrosca, enrosquear no meio do salão E a galera quer dançar agarradinho Na ponta do pé e toque, 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 toque Toque o CD do Renatinho pra galera balançar Toque o CD do Renatinho pra galera balançar Toque o CD do Renatinho pra galera balançar Renatinho do forró aqui é moral Toda noite na balada vou sair com a mulherada Pra tomar cachaça junto Eu tomo a branca, amarelinha e também uma cervejinha E mais tarde eu tô doidão E a galera do boteco pode vir, nós é sucesso E a galera vai dançar Então vem junto no salão pra curtir esse modão Vão tomar cachaça junto Vão tomar cachaça junto Vão tomar cachaça junto Vão tomar cachaça junto E a galera vai dançar Vão tomar cachaça junto Vão tomar cachaça junto Vão tomar cachaça junto E a poeira levantar Toda noite na balada Vou sair com a mulherada Pra tomar cachaça junto Eu tomo a branca, amarelinha E também uma cervejinha E mais tarde eu tô doidão E a galera do boteco Pode vir, nós é sucesso E a galera vai dançar Então vem junto no salão Pra curtir esse motão Vou tomar cachaça junto Vão tomar cachaça juntos Vão tomar cachaça juntos Vão tomar cachaça juntos E a galera vai dançar Vão tomar cachaça juntos Vão tomar cachaça juntos Vão tomar cachaça juntos E a poeira levantar Rematinho do forró Aqui é moral Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá vamos beber Hoje a noite vai bombar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá vamos beber Hoje a noite vai bombar Aumente o som aí Deixa tocar Solte o pancadão Vem balançar Aumente o som aí Deixa tocar Solte o pancadão Vem balançar Todo mundo tá dançando E não quer parar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá vamos beber Hoje a noite vai bombar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá vamos beber Hoje a noite vai bombar Hoje a noite vai bombar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá vamos beber Hoje a noite vai bombar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá vamos beber Hoje a noite vai bombar Aumente o som aí Deixa tocar Solte o pancadão Vem balançar Aumente o som aí Deixa tocar Solte o pancadão Vem balançar Todo mundo tá dançando E não quer parar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá vamos beber Hoje a noite vai bombar Solte o som que eu quero ver A galera balançar Vem pra cá vamos beber Hoje a noite vai bombar Rematinho do forró Aqui é moral Aô meu amigo WS Som dos gravações Alô moçada vamos dançar forró Bora mexer Bora mexer No gemidinho da sonfone eu quero ver Bora mexer Bora mexer Alô moçada vamos dançar forró Bora mexer Bora mexer No gemidinho da sonfone eu quero ver Bora mexer Bora mexer Pode entrar Que o trem tá pegando fogo Pode chegar Que hoje o trem tá bom Desse forró Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar meu povo Renatinho do forró Agitando no salão Pode entrar Que o trem tá pegando fogo Pode entrar Que hoje o trem tá bom Desse forró Vamos balançar meu povo Renatinho do forró Esquentando no bailão Alô moçada vamos dançar forró Bora mexer Bora mexer No gemidinho da sonfone eu quero ver Bora mexer Bora mexer Alô moçada vamos dançar forró Bora mexer Bora mexer No gemidinho da sonfone eu quero ver Bora mexer Bora mexer Bora mexer Pode entrar Que o trem tá pegando fogo Pode entrar Que hoje o trem tá bom Desse forró Vamos balançar meu povo Renatinho do forró Agitando no salão Pode chegar Que o trem tá pegando fogo Pode entrar E hoje o trem tá pegando fogo Nesse forró Vamos balançar meu povo Renatinho do forró Esquentando no bailão Alô moçada vamos dançar forró Bora mexer Bora mexer Bora mexer Bora mexer Do gemidinho da sonfone eu quero ver Bora mexer Bora mexer Bora mexer Música 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 Aonde você tá contiviante Demoramos o tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado Eu quero ser seu namorado Eu sou seu picante E acordar juntinho Ver o sol nascer E se apague as dores Apague os amores Cuidar do passado Ficar do meu lado E se apague as dores Apague os amores Cuidar do passado Ficar do meu lado Linda Toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem vinda A casa é sua Linda Toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem vinda A casa é sua Linda como a lua E pra cantar comigo Meu amigo Reina Almeida No gol de sem limite Aonde você tava que eu não tive antes Demorou muito tempo pra me perceber Quero ser seu namorado Não sou seu picante Acordar juntinho Ver o sol nascer E se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Ficar do meu lado Que se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Ficar do meu lado Vem, vem Linda Toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem vinda A casa é sua Linda Toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Pode entrar na minha vida Seja bem vinda A casa é sua Linda como a lua Música A Música Rematinho do forró Dá joelho, não dá coco, porqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo, não derruba o balão no chão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada, mulherada acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não perdi nada Só pensando em te ter Eu até já decantado, quase toda mulherada Procurei novo amor Já que não deu nada certo, acho que levei um zero O louco tô que falou Diz aí! E cajueiro não dá coco, porqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo, não derruba o balão no chão Eu sem você não dá não Dá joelho, não dá coco, porqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo, não derruba o balão no chão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada, mulherada acompanhada Eu aqui sem você Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não perdi nada Só pensando em te ter Eu até já decantado, quase toda mulherada Procurei novo amor Já que não deu nada certo, acho que levei um zero O louco tô que falou Diz aí! E cajueiro não dá coco, porqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo, não derruba o balão no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, porqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro se cavalo, não derruba o balão no chão Eu sem você não dá não Renatinho do forró, aqui é moral É um tal do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado, o piso no umbigo Vou andar de carrão, bebe uísque, ré de cu Vou tocar na CD pra mim na balança e o pulo É um tal do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado, o piso no umbigo Só andar de carrão, bebe uísque, ré de cu Vou tocar na CD pra mim na balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Vou tocar na CD pra mim na balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum E ela tá do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado, o piso no umbigo Só andar de carrão, bebe uísque, ré de cu Vou tocar na CD pra mim na balança bumbum E ela tá do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado, o piso no umbigo Só andar de carrão, bebe uísque, ré de cu Vou tocar na CD pra mim na balança bumbum Vou tocar na CD pra mim na balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Eu convidei a mulherada pra dançar no relá-rela, relá-rela, relá-bo-churrela, relá-no peitinho dela O relá-rela tá gostoso na comada e gabriela Doce a noite inteiriano forró-rela, doce a noite inteiriano forró-rela, dado nela Vou viver a mulherada pra dançar no relá-rela, relá-rela, bruxurrela, relá-no peitinho dela O relá-rela tá gostoso na comada e gabriela forró-rela, doce a noite inteiriano forró-rela, dado nela Rematinhos do forró-rela, aqui é o Renato Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro Do WhatsApp sempre congestionado, fim de semana não fico parado Onde tiver balada eu vou, eu vou, eu vou, se não tiver eu vou atrás Uma boa farra, gosto é bom demais, chegou fim de semana, se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou, eu já tentei mudar, mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou, tu sabes como é, a carne é fraca, não aguento ver mulher Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro Do WhatsApp sempre congestionado, fim de semana não fico parado Onde tiver balada eu vou, eu vou, se não tiver eu vou atrás Uma boa farra, gosto é bom demais, chegou fim de semana, se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou, raparigueiro Raparigueiro eu sou, eu já tentei mudar, mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou, tu sabes como é, a carne é fraca, não aguento ver mulher Raparigueiro eu sou, tu sabes como é, a carne é fraca, não aguento ver mulher Raparigueiro eu sou, tu sabes como é, a carne é fraca, não aguento ver mulher Vou chamar aqui pra fazer participação especial comigo, Jaqueline Vieira E a galera no forró E a galera no forró E esse fosra lá no meu capopo, você vai ficar louca Louca de prazer, couro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar, que fogo não pego, também não arrego Vambora, 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 vambora se entregar Vambora, 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 vambora se acabar Vambora, 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 vambora se acabar neném Só no ralo e rola, só no rei, rei Deixa minha marca, no seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou cair, chamega, diga o que sente Nessa noite vai ficar em nossas mentes E esse surrala no meu capopo, você vai de cara louca Louca de prazer, couro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar, que fogo não pego, também não arrego Vambora, 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 vambora se entregar Vambora, 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 vambora se entregar Vambora, 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 vambora se acabar neném Quando rala e rola, só no iê, iê Quem tu rala no meu capopo, você vai ficar louca Louca, que prazer, couro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar, e fogo não treco, também não arrego Vambora, 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 vambora Bora se entregar, vambora, 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 vambora Bora se acabar, vambora, vambora, vambora Vambora se acabar, nenê, só no rala e rola, só no iê, iê Deixa a minha marca, no seu coração E quando lembrar, só no iê, 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 iê E esse porra lá no meu capopo, você vai ficar louca Louca de prazer, couro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar, e fogo não neco, também não arrego Vambora, 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 vambora Bora se entregar, vambora, 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 vambora Bora se entregar, vambora, 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 vambora RENATINHO DO FORRÓ Alô menina, aqui é moral Alô menina, alô menina, alô menina E quando ela me liga, pra ir pra balada Eu respondo pra ela, alô menina Quando ela entra na dança, o povo fica olhando E a galera grita, dança menina Quando ela tá em casa, querendo ir pra balada Chegar de madrugada, ela fica me ligando Eu estou me preparando, o WhatsApp tá chamando A menina tá animada, pra sair pra balada Alô menina, alô menina Alô menina, alô menina Alô menina, alô menina Alô menina, alô menina Alô menina E quando ela me liga, pra ir pra balada Eu respondo pra ela Alô menina Quando ela entra na dança O povo fica olhando E a galera grita Dança menina Quando ela tá em casa, querendo ir pra balada Chegar de madrugada, ela fica me ligando Eu estou me preparando, o WhatsApp tá chamando A menina tá animada, pra sair pra balada Alô menina Alô menina Alô, menina Transcrição e Legendas Pedro Negri